Boa noite, meu nome é Iago, aluno da professora Mônica Gentil, do sexto ano tarde, e o nosso trabalho é voltado a nós contarmos os nossos relatos sobrenaturais que aconteceram conosco. Na verdade, comigo não aconteceu nada, mas eu vou contar o relato da minha mãe. Bem, há exatos 17 anos atrás, ela foi passar uns dias na casa da amiga dela, no centro, no edifício Peixoto. Aí, eu não lembro, num certo dia ela teve que descer, não sei exatamente o porquê. Aí, ela pegou o elevador, mas apenas desceu um andar. Aí, logo depois, subiu pro último andar, sozinho. Aí, quando as portas se abriram, ela viu, não tinha ninguém e tava tudo escuro. Nessa hora, ela sentiu um calafrio muito grande e ela se sentiu observada também. Aí, ela insistiu em apertar o T do térreo pra descer, mas não tava descendo. Aí, só depois que as portas se fecharam, na saída, ela achou o porteiro. E ela comentou sobre o relato dela. Aí, o porteiro viu que... Ela comentou, né? Aí, ele disse que não tinha sido a primeira vez. Que vários outros moradores já tinham contado o relato. E ele afirmou que o prédio era assombrando.